Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de reação aqui no meu canal, galera. No vídeo de hoje a gente reage o rap do Adão, Sasaki e Jack, lá do canal do Lex Splash, do anime Records of Ragnarok. Mas assistimos para o vídeo, galera, já sabe, já clica o botão do like. E se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho dos notificações para ficar assistindo aqui no canal. E bora lá, galera, conferir a inscrição aí do canal do Lex Splash, esperando falar sobre três personagens aí, galera, de Records of Ragnarok. Muito bravos aí, Adão, Sasaki e Jack Estripador, hein, galera? Três lutas aí com bom significado aí, como por exemplo, Adão, o pai da humanidade lutando contra o pai dos deuses, galera, mostrando lá a força da humanidade. Já o Sasaki carrega toda a história da espada, galera, lutando lá contra Poseidon e Jack Estripador, galera. O bem e o mal aí, o que é muito insano aí, galera, desses três personagens aí que o Lex Splash vai falar, galera. Eu estou com muitas coisas aí para conferir com vocês aí, para ver como ele vai falar desses três personagens, galera, e tudo que ele vai destacar sobre esses três personagens, que são muito insanos. Então vamos lá, conferir com vocês aí do canal do Lex Splash, galera. E play. Coré, galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Olha. Já começou de uma maneira brava, galera. Aí tem até a guitarra. E aí O pai da humanidade. O pai da humanidade. Caraca. Então eu ficarei de pé, não importa o oponente direito, tá sempre por eles. Pode me derrubar que pra mim não vai ter problema. Se for necessário, eu levanto por várias vezes. Isso aí. Fala, saque aí. É verdade, hein, galera? Caraca! Ô, louco, hein, galera? Nossa, hein, olha o Jack aí. O passado dele eu não sei muito bem, galera. Caraca, hein, galera? É realmente que eu sou muito bem, mano. Vem, galera. Eu só quero poder viver e quem eu amo proteger. Eu só quero me aprimorar pra minhas barreiras eu quebrar. Do mal que assombra o coração. O que buscava é a salvação. E a humanidade ficará de pé se em nós mesmos nós mantermos nossa fé. Isso aí, hein, galera? Nossa, hein, galera? Que som brabo, hein, galera? Que som brabo, hein, galera? Que som brabo, hein, galera? Galera, chegamos ao fim do rap do Adão Sasaki e Jack Stipadói do canal do Lex Clash, galera. Que foi um som muito brabo aí. Mas tem que comentar um pouco aí sobre o rap, galera. Queria dizer aí que eu fico muito feliz que o Lex Clash tenha recuperado o canal dele aí, galera. Que tenha dado tudo certo aí, pois perdeu o canal, galera. Que ele empenhou vários anos aí, dedicou vários anos pra dar certo. E era algo bem triste aí. Eu fiquei até tocado em saber disso. Mas fico muito feliz aí que ele tenha recuperado e que ele consiga, galera, aí o dobro de inscrito que ele tem agora no momento aí, galera. Como mostrar aí sua força aí, galera. E também aí por ter recuperado o canal. E esse som aí, galera. Foi um som muito brabo aí falando dos três mais fortes da humanidade aí, galera. Mostrou muito bem aí sobre esses personagens aí. Adão, que luta pelos seus filhos, galera. E não tem motivo aí. Levanta quantas vezes for só pelos seus filhos. Ele não precisa de motivos, galera, para proteger seus filhos. Isso que é brabo aí. Se estiver em perigo, ele vai lutar, galera. Com certeza. Sasaki, que carrega a história da espada, galera. Foi o maior perdedor que existiu. Mas em sua mente ele era vencedor, galera. Pois ele já estava estudando seu inimigo e maneiras de derrotar ele, galera. Diz que era muito brabo. Ele perdia, mas na mente dele ele era campeão, galera. E derrotou até um falso deus aí, que foi mostrado aí no rap do Lex Clash, galera. Foi algo muito insano aí. Ele falou isso aí sobre o Poseidon, galera. Que chegou bem arrogante. Mas o Sasaki deu a vitória lá, galera. E também o Jack Estripador, galera. Eu não sei muito bem, pois eu não cheguei a ler o mangá, galera. De Shumatsu no Valkyrie. Mas eu entendo um pouco aí desse rap. E um pouco da história do Jack Estripador, galera. Eu sei muito bem qual vai ser o resultado lá da luta. Curti pra caramba. Foi um som muito brabo aí destacando, galera. O Ragnarok aí desse anime, galera. De Shumatsu no Valkyrie. Que me surpreendeu muito aí com esses personagens, galera. E também essa história dele chamou muita atenção, galera. E o Sasaki perdia muito, mas a cabeça dele era vencedor, galera. E conseguiu vencer uma primeira vez lá no Ragnarok. E logo um Deus, galera. Adão, que foi muito bravo aí, galera. Lutando pelos seus filhos. E também Jack Estripador, galera. O bem e o mal. Ocultando sua feição, galera. Ocultando suas malícias lá. E também, galera. Destacou aí a cidade de Londres. Que ele conhece muito bem aí. O maior erro de Hércules foi deixar ele lutar na cidade de Londres. Vocês entendem bem aí, galera. Onde alguém que conhece muito bem o perímetro sabe se mexer aí, galera. Vocês entendem muito bem. Curti pra caramba. Foi um som muito brabo aí do Lex Crash, galera. E de volta aí. Foi algo muito insano aí. Destacando esses três personagens aí da humanidade, galera. Ficou muito insano aí. Vocês são curtir muito. Mas é isso, galera. Chega os opiniões do canal. Se vocês gostaram. Já clica no botão do like. E se você ainda não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho da notificação para ficar muito difícil de dar aula aqui no canal. É isso, galera. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo.